Hoje você está aqui para conhecer o menor hotel do Brasil. Ele tem somente 3 metros quadrados e ficou muito popular nas redes sociais com muita gente fazendo vídeos e recomendado se hospedar no hotel. Pelo seu preço e pela sua localização. Agora vamos entrar, que é para conhecer os quartos, porque eu fiz uma reserva e... Bora lá conhecer os quartos. Vamos só fingir que eu não vi aqui ainda. Boa tarde. Eu fiz uma reserva aqui com o nome Batista Miranda. Seu quarto é o 220. Fica no segundo andar, no final do corredor. Só seguir em frente, tem elevador. Tá, briguei. Eu não quero elevador. Elevador é para quem não faz exercício. Pelo que eu vi na internet, tem quarto de casal, tem quarto de suíte e tem esse quarto que é o mais famoso que todo mundo vem visitar, que é o quarto cáplo. Cáplo, 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 não sei falar. Esse aqui é o primeiro andar. E sabe o que nós vamos fazer agora? E bater em cada quarto ali. Esse espelho, já gostei, já consigo ver o quanto eu sou feio. Tem aqui a sala do cinema, que é essa sala aqui. É aconchegante, dá para ficar aqui de boa. assistir um filmezinho. Mas o grato vai me perguntar, tem aqui? Onde é que eu vou assistir? É nessa parede aí. É nessa parede? É, tem. Então eu tô sentado errado. Agora vamos ir para a segunda parte, porque vocês se calhar querem vir com a tua amada, querem ficar de boinha com a tua amada. Não tem só o quarto pequeno, que vou mostrar depois, porque eu tenho que render conteúdo. É o primeiro andar, onde tem esses quartos aqui. Quarto de casal. Eu gostei muito daqui porque é tudo coloridinho. Olha que bonito. É do Elvis Presley. No segundo andar, eu vou subir do elevador, porque eu tô cansado, sou sedentário. Olha o gingado do pai. Olha o gingado do pai. Cansado, meu. Aqui é o segundo andar, onde tem os quartos capos, sabe? Os quartos são famosos. Por que é que aqui é tudo branco? Será que é manicômio? Parece muito que é, tipo, cada pessoa aqui tá presa numa prisão. Já tem lavatórios aqui fora, que é para quando você sair do quarto, quer dizer, sabe? Lavar a tua boca. E também tem um banheiro masculino aqui. E o feminino tá lá. Cara, meu, é tudo bem organizado, né? Olha, para tomar banho, para necessidades. O algo que eu mais gostei aqui, a limpeza é muito boa. Mas eu quero sair logo do bairro para tirar cocô. Algo interessante, colocaram isso aqui em homenagem ao Via Infinda. Que é o canal do... Qual é o nome dele? Esse é o nosso quarto aqui. Meu, tudo é branco aqui. Um, sete, três. Aí tu falou assim... Errou. Que porra é essa? É pequeno. Caramba, meu, olha isso. Caramba, eu não consigo esticar muito bem a mão. Caramba. Ah, olha isso. Parecia o submarino. Caramba, ele puxa a cama. A cama, a baú? É literalmente um caixão. Oremos. É, rapaziada, não deu. Foi de baixo. E o ar-condicionado. Eu vi a vídeo das pessoas a falar, né? Ah, o menor quarto, o menor quarto. Mas eu não pensava que realmente fosse só isso. Será que aqui dá para... Meu. Tô entediado já. Eu vou ter que passar o dia inteiro aqui. Porque o vídeo é 24 horas no menor quarto de hotel do Brasil. Que não vou ficar 24 horas. Porque todo vídeo de 24 horas é fake, se você não sabe. É, resende. Comenta aqui. Se você, por acaso, viesse num quarto assim, o que você faria? Tipo, para matar o teu tédio. Porque nem televisão aqui tem. Não parece muito que eu tô num... Num manicômio? Tipo... Você vai ter que dar tuas impressões sobre esse quarto. Tá. Posso falar? Pode. Então, é muito pequeno. Algo também que vocês precisam saber é que aqui não tem restaurante. Então nós vamos ter que descer, que é para ir comer e ir na rua. E é isso, meu. Vamos comer. Antes de comer, nós encontramos dois moradores do menor quarto do hotel do Brasil. Duas semanas aqui? Duas semanas. Caramba. E você de onde? Sou do Paraná. Paraná. Ah, então é recomendável para quem está vindo de fora e não tem... Aqui é R$80,00, eu acho. R$85,00, R$80,00. É muito barato para lugar. É barato. O caminho do restaurante era tão rápido, num passado de mágico, em dois minutos e eu já estava lá. Eu já pedi minha comida, pedi um bife com arroz, salada e feijão. E é isso, vou provar, vou comer. Depois vamos voltar para lá. No tédio. Quero me matar. Depois de comer, eu lembrei do quarto entediante. O quarto que só tem apenas 3 metros quadrados, não tem televisão. E lá é apenas você e você. Mas como o pai é muito inteligente, filho do Albert Einstein, eu levei um jogo para me distrair. Ô pai, ô pai. Cara, isso é ruim, irmão. Hã? É, família, talvez jogar sozinho não seja tão bom assim. Então eu resolvi fazer uma outra coisa. Foda. Eu já estou aqui no hotel, nesse quarto aqui. Já vai fazer com a tesoura, grande. Mano, mais 10 anos. Meu, juro. A gente chegou muito cedo. Que tédio. Dá um tédio muito grande. Inclusive. Juro. Não tem tanta opção assim de coisas para fazer. Você precisa ser criativo, que é para se entreter aqui. Se você não for criativo, você não vai conseguir se entreter. Mas é um lugar para ficar sozinho, relaxar, pensar nas suas coisas. Caralho, meu. Estou cansado. Aquela mimi. Vou deixar você me dormir aí, tá bom? Deixa eu descansar. Tchau. Tchau. Tchau, se quer. De ligar. Depois de um belo solo, fui conhecer o Guilherme, o dono do hotel. E resolvi saber de onde que saiu essa grande ideia. Bom, na verdade não é grande, né? Em 2018 eu fiz uma viagem para o Japão e me hospedei num quarto lá, cápsula, e eu entendi o motivo que eles fazem quartos tão pequenos, que são a dificuldade de encontrar lugares baratos e bem localizados para se hospedar. Então eu falei, putz, não tem um desse no Brasil, vamos fazer em São Paulo. São Paulo é a capital, assim, praticamente do Brasil. Fizemos, deu uma repercussão gigantesca. Todo mundo muito curioso para entender como que cabe uma pessoa com mala em 3 metros quadrados e cabe, tem compartimento embaixo, a janelinha bonitinha, roupas de camas bem limpinhas. Então, assim, todo mundo aprova, muito barato. Para ficar aqui próximo à Avenida Paulista, está show de bola. Ô, Guilherme, mas esses quartos não é para trazer a novinha, né? Às vezes até acontece de alguém trazer alguém, mas não pode, não. Não pode. É, tem que ser escondido. Algo que eu mais senti falta é de fazer coisas. Como é que a pessoa mata o... O tempo? O tempo, aqui. Então, ele é um quarto que ele é muito mais utilizado para dormir, para descansar. Aquela pessoa que vem para São Paulo, quer otimizar a estadia, quer pagar barato, quer ficar bem localizado. Mas chega aqui, quer um lugar seguro e limpo para dormir. É isso. Agora eu vou entrar no meu quartinho. Não sabe a senha, né? Não sei, não está na mente. Deixa eu desbloquear para você. Ih, ela anda... Ah, sabe o que é isso? Moral que se diz. Você tem acesso a todos os quartos? Tenho. Você já encontrou um monstro que vai bater punheta? Ainda não, bora lá. Se você alugar aqui, vem aqui no quarto 220. Vou deixar uma surpresa aqui. É isso. Quero mandar uma bolsa para o Brasil, Angola, Santo Homem e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Guilherme e Bissau. A todos os países que falam português. Até amanhã. Tchau!